Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha deliciosa para vocês. Quer fazer uma batata rústica para o almoço, rapidinho, super saborosa e muito crocante? Então hoje nós vamos aprender a fazer essa batata que é maravilhosa. Eu sempre faço para o almoço ao jantar e você pode usar a batata que você gostar, inclusive mandioca. É uma delícia, fica bem crocante e muito saborosa. Para essa receitinha nós vamos precisar de meio quilo de batata. Essa batata está lavada e tem que manter a casca. Se você não gostar da casca, você pode retirar, mas a casca dá uma crocância bem legal para essa receita. Aqui eu tenho 30 ml de azeite ou 4 colheres de sopa, uma colher de café de sal, aqui eu tenho uma colher de sobremesa de páprica picante, uma colher de sobremesa de orégano, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de molho inglês e salsinha a gosto. Aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa de salsinha picada. Então meus amores, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha deliciosa e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita aqui em uma assadeira. Essa assadeira aqui ela é antiaderante, ela é meio antiguinhas, mas eu gosto dela mesmo assim porque ela não deixa grudar. Nós vamos colocar as batatas e eu deixei metade de uma reservada para mostrar a vocês como que corta. Então você corta ao meio e vem cortando assim meio caidinho nas laterais, tá vendo? Olha só, faquinha que a minha mãe deu. Mãe, muito obrigada pela faca, eu tô adorando porque ela corta muito bem. Então cortou dessa forma, a gente vai secar com papel toalha, porque quando você corta a batata ela solta um pouquinho de água. As nossas batatas já estão higienizadas, bem lavadinhas, tá bom? E eu mantive a casca. Aqui, olha só também, minha irmã que me deu esse joguinho aqui super bacana de porcelana que eu tô usando agora. Fátima, muito obrigada, eu tô adorando esse joguinho que você me deu, viu? Nós vamos já temperar as batatas. Então vamos colocar os temperos, vamos colocar aqui o sal, é muito bonito, não é? Eu adorei mesmo, muito obrigada, Fátima. Me acompanha todos os dias aqui no canal. Vamos colocar aqui o queijo parmesão ralado. Se você é daquelas que não gosta de queijo parmesão ralado, não coloque ou então coloque só metade, tá bom? Vamos colocar aqui o azeite, o molho inglês e vamos colocar aqui a salsinha picada. Colocou todos os ingredientes, a gente vai misturar isso aqui muito bem. Olha só, depois de misturar muito bem, agora nós vamos levar ao forno por 20 minutos. Se o seu forno estiver pré-aquecido, melhor ainda. No meu forno eu vou usar na temperatura de 180 graus por 20 minutos, vamos lá? Olha só, passou 20 minutos assando do lado, aí você retira do forno e vira do outro lado todas elas, ó, dessa forma. Então eu vou virar todas elas e já já volto pra gente voltar essa batata aqui no forno. Olha só, virei todas as batatas, agora eu vou voltar as batatas ao forno por mais 20 minutos. Então vamos lá? Olha só, nossa batata já está pronta, agora eu vou retirar aqui da forma e vou passar pra um prato. Olha como fica bem crocante, ela sai inteirinha, ó. Essa receita é maravilhosa. Então eu vou passar toda essa batata pra um prato. Olha só, as nossas batatas rústicas finalizada aqui, eu tenho um molho rosê. Esse molho rosê já está no canal, eu vou deixar o link na descrição pra você fazer, pra acompanhar essa batata rústica, fica maravilhoso. Olha que delícia. Olha isso. Maravilhosa essa receita. Façam porque vocês vão adorar. Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!